Música Fala Vim, preciso que você vá até as coordenadas e busque um burgão para mim. Cuidado com a fauna da região. No caso, os animais. As informações estão aí. Mano, bugou de novo. Música 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 O que é isso? E isso aqui! Burro no cuzão! Tá na hora de mostrar quem é o macho alfa, meu bem. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 Eu vou arrancar seus olhos. Tá ouvindo? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tinha uma pilha quietinho e deixou os animais furiosos. Pois então, gosto de quem sabe deixar uma impressão dessas. Acho que vou encerrar o contrato e guardar o seu contato.